Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-vos mais um haul de Funko Pops e da Amazon. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não o fizeram e seguir-me nas redes sociais, está tudo na caixa de descrição. Então, é verdade, mais um haul de Pops, me caso anote, e da Amazon, porque eu também comprei umas quantas coisas lá. Algumas delas eu não vos consigo mostrar agora aqui, mas eu depois deixo fotos. Portanto, vamos começar pela Amazon porque são menos coisas. Então, algo super aleatório, mas que eu acho que pode ajudar muitas meninas por aí. O que é isto? Boobstap. É fita-cola para o peito. Eu comprei isto para usar no casamento do meu primo, que eu até fiz o Get Ready With Me, porque eu não ia usar sutiã. E apesar de eu estar bem, conseguir usar as coisas sem sutiã, sem problema nenhum, eu senti que com aquele estilo em específico, eu precisava, tipo, de um appzinho, de algum suporte. Por isso, eu comprei isto e, basicamente, isto vem assim, vou-vos mostrar. Ele vem assim, vem com tapa mamilos, eu acho que terá seis. Eu acho que são seis, entretanto já usei dois. Vem aqui com os tapa mamilos e com o rolo da fita. Isto é tipo aquela fita, aquilo tem o nome, não me lembro do nome, mas é tipo aquela fita médica, estão a ver. É muito parecido, isto é adesivo, é bastante forte. Não, ele não descola ao longo do dia, eu estava com medo que descolasse ao longo do dia, por causa do suor e assim, porque estava bastante calor, mas não. Ele não descola, o rolo era um bocadinho maior, eu ainda usei uma quantidade, mais ou menos. Utilizei seis pecados, basicamente pus dois assim e depois pus um grande aqui embaixo. Então, não, cinco, seis, sete. Pus três, assim aqui para puxar para cima e tipo centrar, mais ou menos. E depois um aqui embaixo a segurar para ter certeza que eles não se descolavam. No final custou-me bastante para sair, mas é assim, eu também fui parva, porque isto supostamente é mais fácil tirar com água, como se fosse tipo um pêncil daqueles normais, que é mais fácil tirar com água. E eu não, eu tirei sem água mesmo, porque não estava a apetecer mear. Ele supostamente diz aqui que é waterproof, é suave e confortável, sim. Não tem latex, não tem resíduos, é hipoalérgico e painless removal. É assim, é painless vocês usarem água. Se não, há ali uma parte ou outra que dói, mas é assim, eu tenho cicatrizes no peito por causa da minha redução. Portanto, na zona que tem cicatrizes é normal que dou um bocadinho mais a retirar. Portanto, se vocês tiverem cicatrizes tenham isso em atenção. Se vocês não tiverem cicatrizes, talvez não dão tanto, não sei. Depois aqui na caixinha tem até aqui vários modos de uso. Ele custou 21€ e 28 cêntimos. Depois, a outra coisa que eu não tenho aqui para vos mostrar, mas que eu vou deixar aqui umas fotos muito fofas, é que a Luna fez anos dia 13 de setembro. E então, nós comprámos-lhe um bolo próprio para cães. E eu comprei-lhe um kitzinho de festa, que basicamente tem uma bandana que diz It's my birthday, penso eu. Tem uma sarote, tem um chapéu de festa e depois tem daquelas coisinhas a dizer Happy Birthday. E então eu fiz isto. Já, eu fiz uma mini sessão fotográfica com a Luna de aniversário. Esse conjunto foi 12,79€. Depois, por fim da Amazon, eu comprei dois coisas iguais, mas para coisas diferentes. Que foi isto aqui. Isto é um carregador de bateria. Aliás, não foi só o carregador. Eu comprei dois kits que incluem o carregador para duas baterias e as duas baterias. Este aqui que vocês estão a ver é para a Canon, que traz, pronto, é o carregador, traz o cabo. É só o cabo, o carregador. Dá para carregar duas baterias em simultâneo, o que para certas alturas há bastante jeito. E trazia também as duas baterias, que eu agora não vos consigo mostrar porque estou a carregar noutro sítio as baterias e estou a usar a outra. Isto dá a imenso jeito. Eu comprei este aqui, que é o da Canon, que foi 30,49€. E depois comprei outro, exatamente igual. O que muda, pronto, é o tamanho do suporte, o tamanho aqui do sítio para colocar as baterias. E as baterias em si, comprei para a minha outra máquina, a Lumix G7, que esse kit já custou 38,62€ e eu não vos consigo mostrar porque está neste momento a cagar as baterias. Mas é exatamente igual a este, só muda mesmo o tamanho aqui da abertura e depois as baterias em si, que também são as baterias próprias para a minha máquina. Agora vamos passar para a parte, que eu sei que vai demorar mais tempo, que é dos pops. Vou começar pelos grupos de compra e venda de pops no Facebook. Vocês já estão fostes de saber que eu sigo. Não me perguntem quem é que eu comprei, porque eu já não sei. Foram pessoas diferentes que estavam a desfazer das suas coleções ou que por acaso tinham comprado dois exemplares para depois vender, porque há muita gente que também faz isso. Comprei o meu primeiro Diamond e não foi um Diamond qualquer. Para quem não sabe, o Ades é o meu vilão preferido. Eu sou sincera, eu não ligo muito aos pops Diamond. Os pops Diamond basicamente são estes que são cheios de glitter. Estão a ver? Todo glitter. Tem glitter no cabelo, tem glitter na roupa, todo glitter. Basicamente são estes os pops Diamond. Mas eu não gosto assim de imensos pops Diamond. Os únicos que eu vi até agora que eu gostei é o Ades e é um do Mickey feiticeiro. De resto, ainda não houve assim mais nenhum Diamond que eu visse e pensasse, oh meu Deus, eu quero. Eu sabia que queriam Ades. Eu vi que estavam a vender este, que por acaso é Diamond, a 18€. É assim, é um preço mais ou menos. Porque os Diamonds são mais caros do que os pops normais. Portanto, eu ainda que eu comprei um preço mais ou menos normal para o pop que é, ele é assim, super giro. Eu adoro este pop, é mesmo lindo. Foi 18€, cheio de glitter e eu adoro. Depois, para juntar ao Ades, que eu fiquei também super contente por conseguir encontrar este pop, o Hércules. Aladdin e Hércules são os meus dois filmes preferidos da Disney. E até conseguir arranjar os pops de Hércules, ou melhor, começar a arranjar, é uma carga de trabalho, porque são todos caríssimos. E eu encontrei este Hércules a 12€. 12€. Eu, se não me engano, estes pops que eu estou a mostrar tinham todos caixa. Só há dois que eu vou mostrar que foram, eu comprei sem caixa, mas estes tinham todos caixa, eu é que tiro, vocês já sabem. Foi 12€. Estes pops, eu já vi estes pops tipo a 30€ e a 40€. Estão a ver porquê que eu comprei logo? Pronto, ele é assim, é o Hércules a versão normal, não é Chase nem nada. Prontos. Eu queria tipo todos do Hércules, não vou mentir, mas eu sei que é um trabalho um bocado difícil, portanto já não é mal ter o Hércules e o Hércules. Depois, dois pops que eu comprei sem caixa e cada pop foi 10€. Primeiramente, o Hércules, o Green Hércules. É assim, este pop está nas melhores condições, não. Eu só vi isso quando eles foram a casa. Se eu vou estar a chatear imenso com isso, é pá, não. Porque este pop já é difícil de arranjar. Portanto, é pá, ele está um bocadinho sujinho aqui, um bocadinho sujinho ali. E a gente vai e limpa ou passa aqui com um bocado de tinta. E a coisa vai ao sítio. Porque ele tem assim alguns erros de pintura e tal. Mas pá, não é nada que me chateie imenso. Porque eu posso facilmente vir com tinta e arranjá-lo. Simplesmente, não me obedeceu fazê-lo. Como vocês podem ver, ele está assim. Tem o joelho assim um bocadinho de maltratado. Um bocadinho de cola. Não sei se é cola aqui. Mas não está assim 100%. Sentei assim que a pintura também não está espetacular. É assim, foi 10€. Pelo pop que é, é barato. Pelas condições que está... Mas lá está, eu consigo resolver facilmente. Isto só precisa de uma limpeza. Eu dou um bocadinho de pintura aqui e ali. Não me chateia muito. Porque eu sei que este pop, tipo, provavelmente não vou conseguir arranjar de outra forma. No sentido de não vou conseguir arranjá-lo mais barato que isto. O outro pop que eu encomendei da mesma pessoa. Mas este já está em melhores condições. Se bem que precisa de uma lavagenzinha. Mas este aqui, penso que só com uma lavagem fica bom. Que era um pop que eu também já queria há imenso tempo. Também foi 2€ que é o Starlord. Este já está melhorzinho. Só precisa de uma limpezazita. Mas isso eu faço quando tiver tempo. Ele é Bubblehead. Todos os meus pops da Marvel são Bubblehead. Não sei porquê. Mas são. Depois da Pop Couture PT. É uma página de Facebook que vende pops. Mas que tipo, faz mesmo venda, não é? Por exemplo, estes que é coleções que as pessoas têm e vendem. Não. É mesmo tipo uma espécie de loja de Facebook. Eu comprei 3 pops. E a minha mãe comprou-me outro. Para me oferecer, quando o meu irmão fez antes, ofereceu-me este pop. E agora que tenho este pop, estou na dúvida por causa do outro pop que eu comprei. E eu vou-vos explicar porquê. O pop que a minha mãe me comprou é Elsa Riding Knock. O que eu vos vou mostrar daqui para a frente é tudo com caixa. Mas pronto, é este pop da Elsa a montar o knock. O pop é lindo. Eu adoro cada detalhe dele. Tipo, temos aqui o knock de frente. A Elsa aqui a montar. Este pop é tipo lindo, fantástico e maravilhoso. Nesta loja, ele até nem está muito caro comparado com os preços que eu tenho visto nas outras lojas. Ele está a 25€ mais ou menos, se não me engano. E eu já tinha encomendado só o knock. E assim, eu gosto do pop, sim. Ele é bonito. Mas depois de ter este, eu pergunto-me se necessito deste. Eu estou cá ainda tentada a vender este. Apesar de eu ter andado há séculos à procura dele. Portanto, é irónico, não é? Mas lá está. Eu ando a tentar ficar um bocadinho mais socializada relativamente aos pops. E ando a ponderar vender alguns. Ele foi 11€. Hoje, da mesma loja, eu comprei a Sylvie, da série de Loki. Ainda ponderei em comprar a Loki, presidente. Mas tipo, esse Loki não é o Loki. Estão a perceber? Portanto, eu estou a ver se... Ainda estou a ponderar se comprei esse Loki. Ou se espero pela segunda temporada da série. E vejo se eles vão ser mais pop giros. Portanto, temos aqui a Sylvie, que eu pré-reservei-a. Portanto, ficou, penso que a 11€. E depois, temos, por fim, desta loja. A Gamora da série What If. Eu comprei esta Gamora antes sequer da série What If estrear. Porque a Gamora do filme mesmo, de Guardians of the Galaxy, não cai em lado nenhum. Ou quando aparece, é um rim. Portanto, eu comprei esta Gamora. Que pronto, é a versão da série, mas não deixa de ser uma Gamora. E 12€. Depois da Grail Empire, esta loja tem o condão de conseguir, tipo, saber exatamente aquilo que eu quero. Exato. Natasha Romanoff. Com o fatinho branco, eu quero muito... Eu queria muito a Black Widow com o fatinho branco. Também estou a ponderar ter com o fado preto. E quero a Yelena. Para quê? Para ficar depois duas com a roupa branca. E depois a outra Natasha com a roupa preta. Talvez ainda estou a ponderar. Mas eu esta queria muito. E quando eu vi que eles tinham, a 13h49, eu comprei. Porque eu sabia que se não comprasse, não ia conseguir voltar a arranjar. Porque este pop está esgotado em todo o santo sítio. Portanto, quando eu vi que eles tinham, eu tive de comprar também a Bubble Head. Lá estão os popes da Marcos. São todos os Bubble Head. Agora, passando para um pop que chegou ontem. Que era também outro pop que eu queria imenso. Quando ele saiu, feiticeiras para lá. Ah, ideias, mas tu não tem já uma. Tenho. Mas eu também criei esta, porque se vê, tipo, olhem a beleza deste pop. Fez, tipo, a roupinha toda dela, que é magia. O cabelo, todo o pop é lindo. E eu tive que o comprar. Ele estava... É a primeira vez que eu o vi cá em Portugal. Ele estava na Geek Planet a 14,99. Foi no género. Eu vi que estava, tipo, no carro. Eu vinha à caminho de casa, eu vi que estava no carro. Pus no carrinho. Esperei para chegar à casa para ter net como deve ser para comprar. E quando fui ver, já estava esgotado. Depois encontrei esta onda na loja dos popes. Mas não vale a pena irem lá, porque também já está esgotado. Basicamente eu o vi, comprei. Fui lá para aí passar três horas. Já estava... Já não vi outra vez. O pop mais lindo que eu tenho. É juntar a onda Elsa com o Nock. Lembram-se de eu ter mostrado, aí há uns tempos, quatro pops desta wave nova, que eles não sabem onde ia estar, porque eu tinha comprado com desconto na pop store. Era a Suki, a Ty Lee, o Zhao e o Fire Lord. Yeah. Basicamente, eu na altura também tinha encomendado este pop, mas era a versão normal. Eu comprei o pop na versão normal, também com desconto. Novamente, mais ou menos como é que era esse desconto? Eles estavam com desconto nos pops em si, na pré-reserva daqueles pops. Já não me lembro quanto é que era. Eu acho que este pop, que o pop normal era R$19,99. E depois eles estavam com uma promoção nos pops em si. E além disso, se eu usasse os pontos que eu tinha, eu poderia ter 20% de desconto nos pops de Avatar. Ou seja, eu juntei dois descontos e o pop normal, atenção, o normal, ficou R$15,92. O pop normal. Acontece que o tempo foi passado, eu recebi os outros pops, tudo certo. Eu sabia que este ia demorar mais algum tempo, porque ainda não tinha chegado a Portugal. E do nada eu recebi um e-mail no outro dia a dizer que eles iam enviar o novo exclusivo da pop store, em vez de enviarem a versão normal. Porquê? O novo exclusivo deles era a versão do pop Glow in the Dark. Eu tinha encomendado a versão normal. Eu comecei a ler isso e a pensar, ok, vão-me enviar esse aqui, quanto é que eu tenho que pagar mais? Ou seja, este pop, versão que brilha no escuro, custa cerca de 30€. Hum? Eu comprei como se fosse o pop normal, ou seja, ficaria cerca de 20€. Ainda usei dois descontos, portanto, um pop custa 30€, pelo menos na pop store. Eu paguei R$15,93. E ele está na bola de ar e depois com água e com pedras e com fogo. Está de avatar, mas o pormenor, vocês não estão a ver a minha reação quando eu virei o pop ao contrário. Porque eu virei o pop ao contrário, vi uma ceninha aqui, vocês tipo, não sei se vão conseguir ver. Vi esta coisinha aqui no pé dele e fiquei, o que é isto? Depois pensei, espera aí. Olhei para cima e vi que tem a marca nas costas. Quem viu o avatar percebe o quanto talhado este pop está? Bem, gente, foi este o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Põem o gosto, se gostaram, comentem a dizer se colecionam pops. Qual é que é a vossa coleção? Onde é que vocês costumam comprar a maioria dos pops? Tem algum destes? E, ya, vemos no próximo vídeo. Tchau!